Hoje eu não quero mais brigar Hoje eu vou viver minha paz Sem contar com você O sentimento já passou A brisa já levou Agora eu só quero cantar Vou viajar, vou conhecer, me divertir Ir até eu morrer Sair com meus amigos Ir até o fim do mundo Pra me esconder De tudo o que faz eu esquecer de ser feliz Vou pra onde a vida levar Onde o tempo parar Eu cantar só pra mim Ver o mundo agirar Sem parar Pra eu viver Vai ser lindo Vou viajar, vou conhecer, me divertir E ir até eu morrer Sair com meus amigos Sair com meus amigos Ir até o fim do mundo Pra me esconder De tudo o que faz eu esquecer de ser feliz Vou pra onde a vida levar Onde o tempo parar Eu cantar só pra mim Ver o mundo agirar Sem parar Pra eu viver mais feliz Eu não vou continuar Eu não aguirarei Eu não pare... Obrigado.